Jéssica estava sinalizada pela CPCJ e tinha sido recentemente visitada pela Segurança Social. O Instituto de Apoio à Criança diz, no entanto, que faltou mais informação às autoridades por parte de vizinhos e familiares. Desde Bebec, Jéssica estava referenciada pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Setúbal. Mas nem sempre é fácil perceber as reais circunstâncias em que vivem estes menores. A Comissão de Proteção de Setúbal terá chamado várias vezes esta mãe e por causa de não ter chegado a acordo ou de a mãe não comparecer, é que enviou o processo para o Ministério Público, o processo de promoção e proteção. E foi nessa sequência que a Segurança Social fez uma visita recentemente à família, não é? E sabe que nestas situações geralmente as pessoas arrumam a casa, a casa fica jeitosa quando lá vai a Segurança Social. Portanto, é muito difícil, por causa da falta de cuidado ou da negligência, chegar lá. Ninguém sabe se uma maior intervenção evitaria o desfecho final, mas o Instituto de Apoio à Criança acredita que, neste caso, faltou às autoridades informação preciosa e eventualmente vinda da vizinhança. Provavelmente terá sido isso que aconteceu. Não tinham ainda, porque se esta assistente social que foi lá há 15 dias tivesse visto um ambiente perturbador, com certeza que teria reportado e o Ministério Público teria feito uma ação urgente, não é? Agora, a vizinhança é que tinha mais elementos e essas vizinhanças, essas pessoas que conheciam melhor, essas pessoas que tinham elementos, informação relevante é que deviam ter trazido essa informação ao Ministério Público, ao processo, até ao SOS Criança, que é anónimo e confidencial. Os suspeitos da morte da menina são, nesta altura, ama marido e filha, mas a mãe poderá ser responsabilizada por outro tipo de crimes. Havia ali um certo desprendimento. Está-me a parecer que o facto de entregar uma criança tão pequenina, tão vulnerável, tão indefesa, a uma pessoa que estava a exigir dinheiro, quisera, ela não podia, e que dizia não levas a criança se não o pagares, porque se está acusada por sequestro ou por rapto, pode ter sido uma coisa deste tipo, não é? Então, ela tem que participar às autoridades, porque é o seu tesouro maior que está ali, nas mãos de alguém em quem ela não pode confiar. Para a responsável, não houve propriamente falhas neste caso. E mesmo de uma forma geral, diz, tem havido cada vez mais acompanhamento de crianças em situações de perigo. Só através da linha SOS Criança já foram avaliados mais de 100 mil apelos e a CPCJ tem em mãos um total de 70 mil processos.